O Campeonato de Pilotos já está decidido em 2019 em favor de Lewis Hamilton, ex-campeão mundial, mas nós temos ainda duas provas pela frente na temporada de 2019, o GP do Brasil e o GP de Abu Dhabi. E com duas etapas pela frente, ainda tem algumas coisas que estão em aberto, algumas coisas que ainda estão em jogo, que vale a pena ficar de olho. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa edição do Debate Motor, o que vale a pena observar com atenção nessas duas etapas finais de 2019. Eu sou Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Antônio, meu parceiro de Projeto Motor, convidando vocês a ficarem de olho nas nossas redes sociais, no facebook.com.br, no twitter e no instagram, no arroba projetomotor, e é claro, sempre lá no projetomotor.com.br, onde a gente publica lá nossos artigos, nossas histórias, nossas análises e tudo mais. Fiquem de olho também lá no projetomotor.com.br. Lucas, seja bem-vindo. Como até já falei, Lewis Hamilton campeão de pilotos, Valtteri Bottas já confirmado como vice-campeão, pela primeira vez desde que o Bottas se juntou à Mercedes, ele está confirmado como vice-campeão mundial, mas dali para trás está tudo em aberto. Então tem algumas coisas que estão em jogo. Por onde que você começa? Exatamente o que te chama mais atenção nesse primeiro momento? Bom, Bruno, um dos principais pontos que a gente vai ter que ficar de olho nessas últimas duas etapas da Fórmula 1 em 2019, é claro que é a luta pelo terceiro lugar. Ah, terceiro lugar? Importa alguma coisa na Fórmula 1? É, teoricamente não importaria muito. Só que a gente tem hoje uma briga entre Charles Leclerc, Verstappen e o Sebastian Vettel por essa posição. E aí, mais do que qualquer pontuação de consultores e tudo mais, porque já está até meio que definido a briga ali entre Ferrari e Red Bull, mas acho que tem ali uma questão. Leclerc querendo se provar, ficar à frente do Vettel, principalmente, logo no primeiro ano dele na Ferrari. Seria um feito gigante. Por outro lado, o Vettel, mais uma vez, assim como aconteceu na briga dele com o Ritiado em 2014 na Red Bull, em que ele foi vencido pelo australiano logo na primeira temporada dele como companheiros, ele não quer perder, lógico, para o Monegasco. Ele quer derrotar o Leclerc que está chegando agora na equipe. E tem o lado do Verstappen. A chance de bater a Ferrari, os dois pilotos da Ferrari, dá uma moral gigante para o cara. A Ferrari era uma das favoritas até ao título, se a gente pensar ainda na pré-temporada, foi ficando para trás, para trás, para trás, e o Verstappen agora se colocou em uma posição onde talvez até nem com um carro à altura pode bater os dois pilotos. Então, acho que é uma briga interessante, sim, nessas últimas duas etapas. A briga está bem apertada. O Leclerc tem 249, o Verstappen 235 e o Vettel 230, ou seja, dá sim para mudar muita coisa nessas últimas duas etapas entre Lagos e Abu Dhabi. Pois é, nesse momento, o Leclerc que está em terceiro tem 19 pontos a mais do que o Vettel, como você até já falou. Parece que é muito, né? Se a gente olhar 19 pontos, é mais do que um segundo lugar na pontuação atual que separam o Leclerc do Vettel, mas pode ser que não seja tanto assim, né? Às vezes, em uma corrida, essa diferença pode ser descontada, principalmente se a gente levar em consideração que no GP do Brasil, né, Lucas, o Leclerc vai ser punido, ele vai largar fora da sua posição, a gente ainda não sabe, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, ainda não sabe exatamente qual é o tamanho da punição do Leclerc, mas, de qualquer maneira, ele vai largar lá de trás, e aí a gente tem um cenário mais aberto, né? O campeonato pode mudar muito nesse sentido, e como você bem pontuou, né, não se trata apenas de uma disputa por posição, mas até uma disputa por poder, né? Porque para o Leclerc representaria muito, no seu primeiro ano de Ferrari, ele tendo sido uma aposta grande da Ferrari, o segundo piloto mais jovem que já correu pela Ferrari, chegar logo no primeiro ano e desbancar o Vettel, né, o Vettel desde que chegou na Ferrari em 2015, vinha dominando o Kimi Raikkonen nos duelos e agora com um companheiro de equipe novo, essa tendência pode mudar dentro da Ferrari, então é isso que está em jogo, acho que isso vale a gente observar com bastante atenção, e também tem a questão do Max Verstappen, né, que realmente é uma temporada de muita aprovação para a Red Bull, né, uma temporada em que levantou-se muito questionamento antes do começo da temporada de como seria a Red Bull com a parceria com a Honda, e realmente para o Max Verstappen, como piloto, mas também para a Red Bull, para o projeto da Red Bull Honda, terminar à frente dos dois pilotos da Ferrari seria um excelente começo, né, então é mais do que simplesmente uma posição no campeonato, mas também uma relação de poder ali no pelotão da frente. Geralmente, Lucas, a gente presta mais atenção no campeonato de pilotos, né, mas eu levantaria agora também a questão do campeonato de construtores, né, que é sempre muito interessante a gente observar como que as equipes progridem com o passar dos anos, e o campeonato de construtores pode trazer também algumas mensagens interessantes. A Mercedes já é campeã, dali pra trás tá relativamente tudo meio estabilizado, mas no pelotão intermediário a situação tá em aberto e tem muita coisa em jogo, muita coisa importante em jogo pra muita gente, né. A McLaren tá muito bem encaminhada pra terminar em quarto, né, o que pra McLaren, se a gente levar em consideração a temporada de 2018, que foi muito decepcionante, foi uma temporada de botar a casa em ordem, pra McLaren terminar em quarto seria um tremendo de um resultado, seria uma tremenda prova de recuperação mesmo da equipe, mas dali pra trás também tá tudo em aberto, né, a gente tem Renault, Racing Point, Toro Rosso, todo mundo ali meio embolado, sendo que, né, e até a gente corre risco de ser meio repetitivo quando fala disso, mas pra Renault é muito importante a forma como esse campeonato de 2019 vai acabar. Por quê, né, a gente já falou isso aqui em algumas outras oportunidades também, 2019 era uma temporada muito interessante pra Renault, era muito importante pra exatamente mostrar qual era o real passo que a equipe ia dar, né, ela tava disposta a dar um crescimento em relação aos anos anteriores, e nesse momento a gente não tem visto isso, né, ela não vai conseguir, pelo menos é o que parece no momento, repetir o quarto lugar da temporada passada, mas correndo o risco de ser ameaçada por Racing Point, que é uma equipe que passou por um turbilhão de eventos de um ano pra cá, né, desde a troca de chefia, troca de pilotos e tudo mais, e pra Toro Rosso, né, que é a equipe B da Red Bull, né, lembrando que a Renault no começo do ano sonhava em incomodar a Red Bull e agora ela tá sendo incomodada pela Toro Rosso. Então eu destaco isso, né, acho que o meu ponto de destaque agora nesse momento é realmente essa disputa pelo Mundial de Construtores no pelotão intermediário, principalmente de olho na Renault, Renault que passa por um momento importante, é um momento de mudanças na Fórmula 1, né, a gente tem muita discussão ainda referente a 2021, né, muitas negociações, então pra Renault terminar a temporada de 2019 em alta, em uma boa posição no campeonato, mas também terminar em uma boa forma, vai ser muito importante. E aliás, né, Lucas, como a Fórmula 1 passa por mudanças, né, ela vai passar por mudanças muito grandes nos próximos anos, a forma como as equipes vão terminar a temporada de 2019 vai ser muito importante até pra esse futuro imediato, né? Boa forma agora, ao final de 2019, vai apontar um pouco o caminho que as equipes vão seguir em 2020. Dois motivos. O primeiro e o principal é que em 2020 o regulamento praticamente não muda, é basicamente o mesmo regulamento de 2019, ou seja, quem estiver terminando bem, é quer dizer que está num desenvolvimento do carro já pensando na próxima temporada. Ah, mas o próximo ano são carros diferentes e tudo mais, sempre muda um pouco. A gente não pode esquecer que no outro ano, né, em 2021, nós teremos aí sim uma mudança brusca e total dos carros de Fórmula 1. Então, ou seja, as equipes elas também não vão gastar as turras com carro de 2020 sabendo que o custo do carro de 2021 vai ser muito maior. Lembrando ainda que o ano que vem ainda não entra o teto de gastos, ou seja, esse desenvolvimento do carro de 2021 vai entrar no orçamento de 2020, o que vai causar uma briga aí gigantesca pra quem vai fazer esse primeiro carro do novo regulamento bem feito, né? Então, com vistas já no outro campeonato, tudo indica que quem estiver realmente desenvolvendo bem esse carro de 2019 vai estar entrando sim, tanto o carro quanto o motor, né? Importante dizer também que o motor também está em desenvolvimento, vai sim já apontar o farol pra que lado que esses times estão indo para o ano que vem. E quem terminar mal, por exemplo, uma Williams, ela sabe que ela vai ter que fazer um carro praticamente novo pra 2020 e um carro novo de novo pra 2021. Será que a Williams vai dar conta de fazer tudo isso? Será que ela já vai largar a mão, por exemplo, do campeonato do ano que vem? E as outras equipes do pelotão intermediário, que também tem um orçamento ali meio apertado? Será que elas vão ter grana pra investir muito, pra continuar um desenvolvimento pro ano que vem? Pra ter que fazer um carro completamente novo pra 2021, lembrando que o carro de 2021 começa do zero mesmo, é uma folha em branca, né? Uma folha em branco. Então, tudo indica que não, né? Ou seja, o desenvolvimento de 2019 vai ter um peso, sim, muito grande na próxima temporada e por isso vai ser legal ver o que essas equipes vão ter aí de últimas novidades e testes nessas provas de Interlagos e Abu Dhabi, que pode aí já levar pra alguma evolução em 2020. É isso aí. E por fim, né, eu acho que é um ponto que sempre vale a pena ficar de olho quando a temporada vai chegando no fim, é com relação a mercado, né? O mercado, ele já tá meio morno pra 2020, né? Já tá quase tudo definido, a gente tem só uma vaga em aberto. Lembrando que nos últimos dias, nessa última semana, mais três vagas foram confirmadas, vaga oficializadas, né? O Alex Albon permanece na Red Bull e o Pierre Gasly, o Daniel Kvyat, permanecem na Toro Rosso. Então, nesse momento, né? Antes mesmo da temporada terminar, nós só temos uma vaga aberta pro ano que vem, que é uma vaga da Williams. Sendo que, né? É claro que novidades podem surgir a qualquer momento e derrubar tudo que se fala, mas é uma vaga que já tem favoritos encaminhados, né? O Nicolas Latifi já tá namorando com a Williams há um tempo, né? Ele é piloto da equipe, piloto de desenvolvimento da equipe desde o começo do ano, mas já tá se aproximando, ele que vem fazendo uma campanha sólida na Fórmula 2. Então, o mercado, nesse ponto, ele tá um pouquinho morno, mas, de qualquer maneira, as peças não param por aí, né? Nós temos pilotos importantes ainda, a solta no mercado, a gente precisa entender o que eles vão fazer da vida, né? E eu cito aí, o Nico Huckenberg, que tá numa situação delicada pra continuar como titular da Fórmula 1, mas tem possibilidades em aberto, né? Pode ir pra alguma outra categoria. Ele falou que não pretende fazer isso, mas eu quero saber se ele vai ter algum laço com alguma equipe de Fórmula 1 pra, quem sabe, tentar retornar em 2021, né? Como ele fez quando ele perdeu a vaga na Williams, né? Em 2011, ele fez ali um ano de reserva na Force India pra voltar em 2012, então, eu tô curioso pra saber como que essas peças vão se movimentar fora do grid, né? Como que o Nico Huckenberg vai se posicionar, como que o Robert Kubica, né? Que também, já confirmado fora da Williams, e também namora algumas vagas de piloto de simulador, piloto de desenvolvimento, então, é sempre interessante a gente observar como essas peças vão se mexer. Então, essa definição de mercado, né? Que por mais que não esteja tão quente como nos últimos anos, ela ainda assim tem alguns pontos importantes e que podem ter alguns desdobramentos de médio pra longo prazo, né? Pra 2020, talvez, nem tanto, mas até pensando em 2021, dependendo de como as coisas se encaminham, né? Principalmente pro lado do Nico Huckenberg. Então, acho que são esses os pontos que vale a pena a gente ficar de olho, mas tem muito mais. Então, o que você que tá assistindo acha, galera? O que vocês acham que vale a pena ficar de olho? Quais são os pontos que mais deixam vocês intrigados pra essas duas etapas finais? Deixa o comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir o vídeo do Projeto Motor, assinar o nosso canal e ficar de olho no projetomotor.com.br. Lembrando, né? Que o Lucas vai estar em Interlagos, cobrindo o GP do Brasil pelo Projeto Motor, né, Lucas? Então, pra você que tá assistindo a gente, vale ficar de olho nas nossas redes sociais, eu repito, o arroba Projeto Motor, tanto no Twitter como no Instagram. Lá na nossa página no Facebook, né? É o facebook.com.br projetomotor, assine aqui o nosso canal porque a gente vai alimentar conteúdo durante todo o fim de semana e nas próximas semanas também, né? O material do GP do Brasil vai ser solto aí com o passar das semanas, então vale a pena ficar de olho também lá no projetomotor.com.br. Então é isso, galera. A gente fica por aqui nessa edição do Debate Motor. Um grande abraço e até a próxima. E aí